E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Ainda esperei cê terminar pra você ter mais plato verso e eu te quebrar na onde eu fiz e é meu universo. Só pra você entender que cê se atrapalha e cê é pra relevar os coro que eu te entregava no Largo da Batalha. Aê! Dá o meu guise! Aê, caralho! Vamos, porra, vamos! O jogo é sujo e não admite falha, só ganhou de mim uma vez e nem foi no Largo da Batalha. Foi lá em Pirituba, então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada. Não foi no Largo, mas Pirituba é minha quebrada. Só pra você entender que agora é sem invasão e nada por mim lá. Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar, porque depois ela vai embora que eu vi pra me te tirar. Cê acha que isso é bom, mas não tem nem como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira! Só pra você entender que agora é mais um gol e dá uma vez mais. Pão! 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 Só pra você entender que agora é mais um gol e naquele dia eu prestigiei o Pocket Show. Até porque você já se enfrenta, ganhei você usando a camisa do seu grupo, Fogo Alfavela. Aê! Pão! 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 Até porque cê sabe, pode pá. Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar. Só que você tem que entender que o rap é forte. Você entregou ela, muito obrigado, mas tá perdendo a atitude esnobre. Palmas pra lá, cara, família! Aquele jantão! Pão! Pão! Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você consegue gritar. Já vi que você não consegue se locomover, vencer o cara pra empurrar. Os caras falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Pão! 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 Mas a inveja não tá afetando, sem maldade meu mano. Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade, você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade, mano, cada palavra saindo do microfone É uma bala, revolve Caralho, cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei? Aê, parceiro, sem maldade Vou explicar em cima da batida Muda as frases, que aí tira de perdedores Seja um vencedor na vida É, eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado não tá ganhando nada Sem maldade, eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência E aquelas frases, vai Viva bem, obrigado tio E bota horas numa final que tem que ser bem pesada Porque até agora mano Vi vários mano chegando e rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo e não fico foco Você tá ciente qual que é da pista Se virar a minha mano eu te capoto Eu vou pra na sua, eu sou da rua Você sabe bem que a verdade já não encrua Meu mano, eu mato esse oponente Ele falou, deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça que eu fiz na sua mente Não tem bagunça nenhuma na minha mente Porque agora eu tô ponelo em ordem Enquanto você acha que tá com a bagunça Você sabe com a fita, vai vai se te dar um zonanóide Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa, não tem problema não A bagunça é minha, eu que sei arrumar Aqui eu tô com o pé do que é da zona norte Aí meu mano, o Neu te arregaça Cê é da zona sul que é muito mais forte Vá pra zona sul, vai voltar sua carcaça Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando Na batida, mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem pra você fazer Você vai ver, o bagulho acontece Porque você é cobre No fim das contas, lá pra zona norte do Rio Você não volta, só volta um posto e um salvo, parceiro Tá ligado que nesse aqui, nem Mesmo sendo o primeiro Ele bate, depois eu te bato Vai agora, parceiro De rimar você botou um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Vá, fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Posta até aí lá no programa Os caras mandam improviso e fazem o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Temos quebrada Cê sabe que eu chego, não espero ninguém Faço a minha, eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Aí meu mano, cê ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar minha rima Eu passei por cima, ainda dei ré Palmas, família Ó, brado, você quer bater de frente Mas eu te mostro que cê não é sacasta Se achando íntima Bula, cheia do pacote Porque cê ganhou dois Espat, tá pra provar aqui Três é demais, não é não? Quanto eu mando a rima Olha a namoral meu mano Eu te mato na improvisada Mostro que não está no Espat Te desbancar com a tua camiseta de quebrada Tá tranquilo meu parceiro Espero que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei Eu ainda me estourei E já me comédia na minha cara Falando do que eu ganhei Tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje cê foi enxalado Tenta vir de frente com o prado E tenta sua primeira conquista Ai, na moral Eu não falei no que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não Ninguém vai falar no que cê ganhou Depois de que eu te amassar De não vai se falar no que cê perdeu Quando eu faço Rick e Rob por aqui meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente Mas mano, desse jeito mano Eu te garanto que cê vai perder pra cem Tá ligado que eu te bato Porque eu sou CC Isso aconteceu E eu vou fazer na 15 R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei Vou falar que nós perdeu Mas eles tão importantes com você São Insignificantes que nem as fazem que cê fica falando Chão Pode vir na minha Mas se cê é Moscow eu sigo capotando É sério, cê tá me capotando Porque eu te atropeleiro Mano, eu te mostro a rima da UZUM Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante Mas ele me importa com cada um Tá não? Quando eu faço Rick e Rob por aqui meu mano Mostra pra você eu tô de jantada Eu quero que minha rima é afundada Afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tem como me corrigir Quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso eu não tirei Foi o mérito de ninguém Tá suave, eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e pra te faria Até confio que toda esquina tem É, toda esquina tem por isso que eu bato É, toda esquina do hip hop mano por aqui que eu dou o show Afinal de contas em toda esquina vai rolar um zébozinho Mas não é em toda esquina que cê encontra meu flow Quando eu falo do hip hop por aqui meu mano Olha na moral, seu suor tá com calor Olha na qualquer esquina que se encontra o meu flow Mas vendo baratinho que o Spike é camelô Sem maldade tá ligado que eu vou te bater Ou e agora meu parceiro você nunca que existe Caralho que qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o plano vence seu terror Caralho que eu não encontro o flow do Spike na rua Só encontro história de pescador Ei, mano, cê tá em perigo comigo Porque sabe que aqui você não é o inimigo Porque eu tô fazendo rima, cê tá num problema Eu não passo pano, eu sou poeta, eu só passo a pena Cê passa a pena e sou só pela guarda Sou seu inimigo que o inimigo usa Algema e farda Cê tá ligado, tropeço, mas não faço Mostrando pra você que é velho tudo que eu peço De repente, você é um agente da gente Eles usam o gemma e cê tá preso na cadeia da sua mente Eu vou falar pra tu O meu rap é liberdade e revolução Carandiru Carandiru, não Você só dá falha, tá preso Mas dê a revolução que eu faço nessa batalha Ei, até porque cê sabe como é Como uma comunhão de maloqueiro rebelião Sua rebelião da boca, a minha é do coração Então salve pros maloca Eu sou o oitavo pavilhão Pra mim não sei o que eu vou falar Eu sou o teu tipo do seu Jorge, então eu vou falar pra cantar Cê é o oitavo pavilhão Pra mim é um cuzão Veio de função, mas cê nunca aguenta com essa treta Oitavo pavilhão, eu vou com a arma na mão Mas penda quando trunfa o anjo com a seta e trunfeita Pelo contrário, essa é a poesia Nós foi com fato e canal, eles veio de covardia Pra você ter o contrário, agora esses são os corpos Até hoje ninguém sabe quanto é o número dos mortos Quanto é o número dos mortos nunca foi meta Pra cada piranha tem um portura reta Ei, seria um juda traidor, pecador Não é imerecido como rimador Porra, porra Porra, porra Cê percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi baixaria Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Cê tá ligado pra correr de mim, é melhor que cê fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio, tava a boca suja Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho Ei, parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato Aqui tá escrito que é porque cê queixou contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o míssil bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o vingança vai virar um x de xabu Demorou-se aqui e agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui e agora esse é o stake Eu te mato tipo Undertake Erra no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse Undertake Manda trazer a cadeira E aí, e aí, e aí, sabe que eu tenho no coração Aí, Prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou pra ser, só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na tua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suclésio pra ver se acorda pra vida Então aperta pra vida, pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas, ele fala até de erro Demorou, isso é que Gerardo já percebeu É que o Chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode ar, sou eu